. Olha Alexandre, Léo Marilândia jogou muito. Vamos lá rapidão, escolha aí, escolha aí com a topita. Vou votar por Léo Marilândia, viu Alexandre? Está encerrado o Paranaíba, goleia 7x1 em ação meu amigão João Batista. É, está aqui o pessoal vibrando bastante, né? Vou tentar chegar nos jogadores do Paranaíba ali. Está lá o Hugo, Paulista. Vou chegar no professor, o professor está ali feliz da vida. Luciano, vou feitar o professor. Professor, Paranaíba hoje realmente superou, né? É João, acho que a gente vem com honestidade, com seriedade, né? Sabemos da qualidade do nosso time. O que a gente tenta fazer é organizar esse time. Saber jogar futebol, saber fazer gol, sabe fazer. Então a gente está ali de fora. Leblanc, a internet oscilando. Leblanc, com muitas dificuldades da internet, da conexão local lá em Carmo do Paranaíba. Mas, vamos jogar a tela para a gente aqui, né, Leblanc? Mas aí a equipe dos amigos acabou sendo eliminada. Um pouco mais aí da equipe dos amigos hoje, tendo em vista que bastava um empate e tendo em vista que os amigos venceram aí a equipe da Juventus por 3x1. E a Juventus buscou empate com a 1 para a Naíba, né? Eu esperava um pouco mais. Eu confesso que eu esperava não um pouco mais, esperava muito mais, né? Eu estava confiante aqui com a classificação da equipe dos amigos, até mesmo porque a gente... Nós estamos na tela ali, Leblanc? Estamos na tela ali, ó. Eu rompei a posição aqui para ficar bonitinho e... Ah, não, mas não tem jeito de ficar bonitinho, não, né? É, vamos lá. Então, eu esperava que o Amílio tivesse uma melhor sorte nessa tarde de sábado, lá em Paranaíba, para poder garantir, de fato, essa classificação, para a gente ter 4 equipes classificadas nessa próxima fase da Copa Amapá. 3 equipes de arraxada, né? 3, 3 equipes, sim. Mas, infelizmente, não foi possível, não fez uma partida bacana, a equipe dos amigos, entrou, acho que, com um pouco mais a foita, né, no início da partida, e podendo empatar, podendo empatar para classificar, tomou o gol logo no início da partida. Isso atrapalha muito, jogando fora de casa, longe da torcida, com apoio da torcida adversária. Acaba que você tomar um gol muito rápido, acaba que atrapalha muito, né? E a gente sabe que a equipe do Amílio é uma equipe boa, tecnicamente, é uma equipe qualificada, só que é muito jovem ainda essa equipe. Não só de jogadores, eu falo jovem como jovem de grupo. É uma equipe jovem de grupo. A verdade é a existência do time dos amigos, é recente, né? Sim. A gente tem o Caio Rubens, jogou Copa Amapá pelo Dino, o Caio Rubens jogou, nos grandes clubes do nosso futebol amador, só que a equipe, por si, é uma equipe jovem de grupo. É uma equipe que está amadurecendo. Iniciou ano passado, na temporada 2022, teve uma ou outra mudança para essa temporada 2023. Só que ainda é uma equipe jovem, ainda é uma equipe que está encatilhando ainda no futebol amador. Mas eu creio que essa equipe tem tudo para engrenar, para poder engajar mais. Nas próximas temporadas, ter uma sorte melhor. Porque não é só você colocar jogadores talimbados para jogar. Se você não fazer desses jogadores, desses atletas, um grupo, você não consegue obter resultados maiores dentro das competições. A equipe do Amigos é uma equipe boa, é uma equipe muito qualificada. Eu conheço vários jogadores, já tive a oportunidade de trabalhar com alguns ali da equipe do Amigos. E eu sei da qualidade técnica que é, cada atleta desse lado da equipe do Amigos. Só que ainda está muito jovem, como equipe, como grupo. Mas isso aí, com o tempo, vai melhorar. Eles vão conseguir engajar a equipe aí. E vão ter sortes maiores aí. Ele está pintando um confronto entre o Paranaíba e outra equipe da Chaínce. Por enquanto, está dando na próxima fase, Paranaíba e Trianon, hein? O Trianon enfrentando a equipe do Paranaíba. O Paranaíba e o Limpio... Ai, que coisa engraçada, hein? O Paranaíba jogou com o Dino, aqui de Araxá. Empatou 1x1. Jogou hoje contra o Amigos, aqui de Araxá. Ganhou de 7x1. E no mata-mata, agora vai enfrentar o Trianon, né? Que é uma das melhores equipes da competição na primeira fase. Mas não deixa de ser a poevisão de um grande confronto, né? Um Paranaíba em recuperação enfrentando um triadão cascudo, né? É, a gente até comentou no início aqui, Will, sobre a questão do Paranaíba. É a atual vim campeã da Copa do Marvá. É uma equipe de muita qualidade. Perdeu, acho que, uma ou outra peça só dessas campanhas vitoriosas que teve no passado, né? No passado recente. Mas é uma equipe que está conseguindo colocar o ritmo de jogo, né? É uma equipe que venceu a primeira partida na competição, mas também não perdeu nenhum. Tinha empatado 3. É. Não, não, não. Perdeu. Perdeu uma, empatou 3 e ganhou essa. Perdeu uma, empatou 3 e ganhou essa. Então, assim, se você for analisar, não é uma equipe... Perdeu pro nacional de tiros. 1x0, 2x1. 2x2, se não me engano. Então, mas é... Vamos puxar esse resultado depois. Mas é uma equipe... É uma equipe com muita qualidade. Não é uma equipe que não tinha ganhado nenhuma, mas estava fazendo um mal a esses resultados. Não. Estava jogando bem, mas estava jogando bem. Estava jogando bem, mas não estava conseguindo, né? Encaixar esse... Esse plantel. Fazer o pro nacional de serra. E acho que foi de virada, se eu não me engano. Eu estava ganhando 2x0 e tomou os dois gols no segundo tempo. Então, assim, é uma equipe boa, é uma equipe com muita qualidade e está crescendo, né? Está encorpando devagar nessa temporada e vai dar muito trabalho. Vamos torcer para eles não pegarem o triadão na próxima fase. Eu acho que o companheiro Weberson está falando. Vamos ouvir. Com tantos gols, né? 7x1. 7x1, resultado. Por sinal, o brasileiro não... Hoje está um show de erros, né? Mas a gente pensou com ele, estava dando entrevista para o canal EX, mas na verdade ele está falando com a Rádio Liberal, dando entrevista para o meu amigo Guilherme, né? Olha, por enquanto não vai e vem nada, né? Pode ser que o Paranaíba é em frente, mas o pessoal está falando aqui também que nesse momento está dando Paranaíba e Ovo Verde, né? Tem que aguardar, na verdade, os resultados finais, né? É, o futebol Araxá vai trazer daqui a pouco, daqui a poucas horas, até amanhã a gente já vai ter atualização completa no site e os confrontos estão definidos, né, Weberson? Acho que já vai conseguir trazer... Ah, a gente vai trazer tudo aí, o Dino e a equipe do Triadão vão seguindo aí, representando a cidade de Araxá, a terra de beijo aí na Copa Amapá e infelizmente os amigos que tem uma boa equipe, né, Leblanc, que a gente se pegar no papel mesmo, os amigos têm aí um grande time, deu um pouco de azar ali, né, nas rodadas iniciais, a gente chegou nessa rodada aí, precisando de empate, se tivesse vencido aqui, jogou contra o Nacional, né, estava ganhando 2x0, acabou com o pessoal põe no empate, tivesse vencido, estava classificado, né, mas são coisas do futebol realmente. Eu acho que não classificava, não, se tivesse que olhado, não, não classificava, porque aí o que acontece, aí não alcançava mais a pontuação. O Paranaíba também chegava... Ah, não, o Paranaíba não conseguia alcançar. Chegava só a 6, tá certo, né. É, mas então, a equipe do Amigos oscilou muito na competição, e não é só na competição, na temporada mesmo, a gente está vendo a equipe do Amigos oscilando muito, é um equipe muito técnica, mas tomando muitos gols, né, então acho que a equipe que almeja algo melhor, algo maior, dentro das competições que disputa, não pode tomar essa quantidade de gols. Eu acho que eles vão ter que acertar isso aí, e não que sejam jogadores ruins de defesa, viu, a equipe são jogadores bons, o Everton Negão chegou agora para reforçar a equipe, o Everton Negão toda a competição que disputa, o time que disputa a competição é sempre campeão, né, ele mesmo falou na entrevista com nós aí, que ele não sabe se ele dá sorte para as equipes, ou se ele dá sorte para ele, né, mas ele consegue ser campeão nas equipes que disputa as competições, foi campeão no passado com a Vila Nova, mas equipamento precisa de encaixar um pouquinho esse sistema defensivo, não sei se é treinamento, se é parte técnica, que tem que apurar um pouquinho, mas toma muitos gols, tomou quatro gols do Dino, tomou sete gols do Nacional, agora tomou sete do Paranaíba novamente, e estava ganhando dois a zero do Nacional, tomou dois gols ali, um que estava sem tempo, e outro no segundo tempo que não podia ter tomado, então, eu acho que tem alguma coisa que tem que melhorar, eu acho que isso aí é um trabalho que vai ser a longo prazo aí, dentro das competições, principalmente agora, até a Taça Arachá, que vai ser disputada daqui, acho que no início do mês, né, e depois o Amador. E por falar em Taça Arachá, eu fico preocupado aí, porque amigos e Dino fizeram a viagem longa, estão jogando jogos difíceis, complicados, fora de arachá, estão voltando para arachá, vão chegar aqui no meio da noite, as equipes, o Dino chega um pouco mais cedo, meus amigos chegam um pouco mais tarde, mas amanhã as duas equipes entram em campo, pela Copa dos Campeões, no Falso Alvim, desculpa, Adriano, chego aí, desculpa, Adriano, a vez eu erro, a vez não, mas enfim, vai chegar as duas equipes amanhã, e não vai ter um prazo aí de descanso, né, eu acho que essa semifinal da Copa dos Campeões deveria ter sido ou no meio de semana, ou talvez porrongada para a final de semana que vem, porque eles vão chegar hoje, vai jogar amanhã. Eu não sei, Milton, se foi em posição da organização, ou se da própria equipe, dos adversários que vão disputar essa competição, que estão disputando essa Copa dos Campeões, eu não sei o que levou a essa calendária, essa tabela, porque a tabela da Copa Mapá já tem um mês, um mês e meio que está organizada, eles sabiam desse confronto, dessa dificuldade que seria atuar fora de arachá e jogar em arachá, eu não sei o motivo aconteceu deles ter que fazer esse jogo aí agora amanhã, mas vai ser bem complicado, porque principalmente foi a equipe do Amigos, que foi derrotada, e quando você perde o jogo da forma que perdeu a equipe do Amigos, além do avalo psicológico, o emocional, o desgaste físico é muito grande, porque quando você faz um jogo equilibrado, parte técnica equilibrada, a gente fala que, eu sempre a gente jogou futebol, sabe, por mais que você está na cadrenalina, aquele pique, você faz um jogo pegado, mas você não cansa tanto, quando você tem que correr atrás do placar, correr atrás do adversário que faz você correr muito, você além do desgaste físico, tem um desgaste emocional muito grande, então isso atrapalha um pouco, eles vão sair muito mais exaustar, exausto, né, desse jogo, desse jogo, do que a equipe do Dino, entendeu? Então, assim, pesa muito, vai pesar bastante, e a viagem deles é mais longa também, eu não sei como ficou essa organização, o porquê dessa situação, mas acaba que vai atrapalhar bastante amanhã na Copa dos Campeões. É isso, encerrado então a transmissão de hoje, a gente vai aguardar os resultados finais aí da Copa Amapá, pra gente poder trazer aí como é que vai ser as classificações, como é que vão ser os jogos, aí já que o Dino, o Dino fez 2x1, mas o Dino não está deixando ninguém brincar, o Dino acabou de fazer 2x1 lá na terra, e o Esparta acabou vencendo aí, que é boa a mensagem do Trianon, mas o Dino vence 2x1, a equipe nacional lá em Serra do Salim, grande resultado aí, da equipe agachainhense em Serra do Salim. É, eu estou olhando aqui para mim ver se eu achava, justamente era essa situação do Trianon, se eu tinha acabado, acabou o Trianon, perdeu, perdeu a invencibilidade aí, mas o Trianon fez uma campanha extraordinária, a primeira participação na Copa Amapá, fez uma campanha brilhante, né, vencendo aí, é, quatro, três partidos, né, empatando um e perdendo nessa agora, é, então assim, a gente vai ter aí uma, uma, grandes, grandes equipes representando ainda a cidade de Arachá nessa próxima fase, porque o Dino, como você falou, o Dino vem, vem perdoando nada, né, e o Odilon, não é uma opinião do Odilon, exclusiva, mas o Odilon é um representante lá, dessa equipe do Dino, e ele falou para a gente numa live que a gente fez, que esse ano o pessoal da cidade de Arachá podia esperar o Dino brigador, porque o Dino não estava chegando, não estava conseguindo chegar nas fases finais das competições, e ele falou que o Dino ia brigar por tudo esse ano, então, já vimos aí, o Dino já nas 100 finais aí dessa Copa dos Campeões, o Dino na, o classificado na próxima fase da Copa Amapá, e está mostrando aí força nessas competições, né, Odilon, então, isso é bom de se ver, é bom a gente ver aqui com o equipe do Dino voltar ao cenário, né, figurar o cenário entre os melhores aí do cenário do nosso futebol amador, a gente sabe que a equipe de Trianon também é uma jovem equipe, esses jogadores que estão jogando no Copa Amapá não pertencem ao Trianon, mas foi campeã do Júnior, né, na temporada de 2022, e tem uma equipe boa, uma base boa, isso acaba que ajuda também essas equipes a fortalecer cada vez mais, então, como equipes, a gente está bem representado, inclusive estávamos representados também com a equipe da Bíblia, que é uma equipe de muita qualidade, infelizmente não deu a classificação, mas vamos seguir aí com o Dino e o Trianon. É isso, ó, estive ao lado do Leblanc, nessa super transmissão de PEC 7 a 1, os outros amigos do Paraíba, se classificou em atual bicampeão, está na luta aí pelo tricampeonato, se classificou, tivemos aí nessa transmissão em cadeia com o canal EX, explosão do rádio do lado de cá, muito bom aí, um abraço para o meu amigo Alexandre, um abraço também para o meu amigo João Batista, amanhã, final da Copa Norte Santa Terezinha e Mercado, estarei ao lado dele, Leblanc, aí, na super transmissão direto do Ernesto Luiz Telflin, trazendo aí também prêmio para o internauta, para o telespectador, você vai participar, comentar, compartilhar, interagir comigo com o Leblanc na nossa transmissão, concorrer uma caixa e cerveja, e também a escolha do melhor jogador em campo que vai receber esse abraço, hein. Valeu, valeu demais, beijo no coração a todos, Leblanc, até amanhã, né. Até amanhã, então, direto da Arena do Cocharrão, né, grande final da Copa Norte, que faz sempre, todo ano, são grandes edições da Copa Norte, né, e grande confronto entre o São Terezinha e o Mercado, o São Terezinha estreando, hein, estreando, chegando na final. Chegando na final, enfrentando o maior campeão da Copa Norte no mercado. É o estreante contra o maior vencedor da Copa Norte, justamente. Valeu, valeu demais, beijo no coração a todos, até amanhã, se não se permitir, lembrando a todos, hein, o Cruzeiro está pedindo para a América, e amanhã tem grau, hein. Valeu, 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 tchau! 2x0! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!